Você tá tão pequenininha, eu tô achando. Sim, você só pequena, fazia o quê? Fala, fala galerinha! E aí, isso é sua aula. Eu sou o Alberto. Carol. E esse é mais um Elefante Literário com o desafio de Natal! O que foi? Tu falou. É? A gente fez esse desafio no Little House of Books, pela Joca, e a gente não tem um calendário aqui, como ela fez. Mas... Mas, né? Aquele velho sorteiozinho, show. Dá certo, né? Também? Então a gente vai fazer diferente do que a gente fez esse desafio, então cada um vai realizar três desafios. E aí, eu tô sabendo disso agora! Mas eu tô sabendo isso agora. Mas tá bom, vamos lá! Eita! Só que assim, como vocês já perceberam, nesse Vips, a gente tá num cenário que não é nosso. Então eu queria, inclusive, dar um beijo pra minha tia, que está indiretamente cedendo o escritório dela pra gente gravar. Eu acho que vão ter alguns desafios que pode ser que a gente não consiga, que precisa de algum material. Enfim, a gente não tá no nosso ambiente. Ah, tá! Vamos ver! Né? Vamos ver o que que sai nesse negócio. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Me diga! É tu! Seis! 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 O que estás a usar no momento como marcador de páginas? Ah! O que será? O que será? Ó! Isso é fácil! Cadê? Vem pra cá! Tcharam! Yeah! Assim, né? Autopromoção aqui, mas eu uso o nosso marcador pra marcar as minhas coisas. Ah, que era bem aguacente, que é brincadeira. Próximo! Eu souber a todos? Souber a todos. Eu tô confiando na sua mão. Você sabe que você vai escrever. Meu Deus do céu. Número 2. Número 2! Eu me diga, eu me diga. Ai, eu me diga. Diga. Falamos de uma tradição de Natal. Geralmente, uma das coisas que se faz em todo Natal é o quê? Amigo secreto, não é verdade? Sim. Inclusive, quem quiser me dar o presente, eu tô aceitando. Quem quiser me chamar pra Amigo secreto, eu também tô participando. Eita! Quem quiser bem, eu tô participando! Vamo lá. Número... 14. Um livro tão lindo que merece ser o topo da árvore de Natal. Eita! Vai agora, pra cima. Vai, neguinho! Vai! Tempo! Tempo! O quê? Bom, o primeiro... Vou... Vamos rápido aqui. O primeiro livro que eu vi na minha cabeça foi usar pra todos. Vamos ser... Objetivo. Boa! Objetivo. Número 5. Livro que querias ler em 2015 e não conseguiste. Vixe. Pode ser uma lista? Deixa eu pegar a lista aqui. Aí, já vamos lá só aqui. Livro que eu queria ler em 2015, que eu não consegui ler. Primeiro que vem na minha cabeça... Tempo! Tempo! Piciando. Interlúdio, de James Maxill. Boa! Boa! Próximo ano eu vou... Tô dentro. Tem que ler, tem que ler. Tudo bem, tudo bem. Vai ver, vai ver. Número 8. Vista um pijama. Aqueles, né? Tem pijama? Desliguei. Carol vai vestir o pijama! Cansado do desafio. Não tem pijama. Próximo. Vai ter que substituir. Número 7. Já que não foi o 8, vai ser o 7. Número 7. Melhor filme para se ver nesta época. O primeiro filme que deu na minha cabeça pra esquecer um de mim. Sério. É a cara da infância e a cara do... Natal. Do Natal. É muito, né? Da neve, né? Só assim na tarde. Nossa, o melhor filme. Parece Natal, assim, uma tarde cheia de neve. Parece assim onde a gente vive. Natal. Igual Natal e Natal, não é mesmo? É Natal e Natal. Número 10. Número 10. Qual é? Uma memória de Natal. Uma memória de Natal. Coisa boa, rapaz. Uma memória de Natal que eu tenho. Ah, acho que o Natal do ano passado. Foi bem legal. Eu lembro que eu ganhei vários livros. Eu ganhei uma caixa com livros do meu pai. Foi bastante legal. Agora é que é a melhor pessoa. Tá só isso então. É uma memória. Não lembro. Eu tenho amnésia na verdade. Eu esqueço das coisas. Então não lembro de muitas coisas. Uma vez que eu passei o Natal com a família, no interior, encontrei os primos. O ano bom. É aquela momento que tá uma foto assim. Tchá. Flash. Gente, parece que acabaram os desafios. Foi 3. Foi tão rapidinho, rapaz. Mas vamos fazer mais. Porque o que é bom é pra se mostrar. Tem que fazer mesmo. Bora mais. Tá. Eu já tinha puxado aí. Só que a gente percebeu que já tinha feito 3. Então... Número 9. Um livro da tua wish list. Da tua. Ixi Maria. O que tá mais assim, recente, que eu ainda pretendo comprar esse ano, é algo de eu. Agita. 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 Tá muito perto um do outro. Pelo amor de Deus. 24. Número 24. Um livro que se passa ando e vivo. Fala em Nordeste ou Brasil, sei lá. É. Um livro do Nordeste, sim. Eu vou falar o clássico maravilhoso que eu acabei de lembrar. Vidas Secas. É. Tudo certo. Um dos melhores livros que eu já li. Muito bom mesmo. Recomendações aqui. Recomendações aqui. 13. Diz. Mostra as tuas capacidades de fazer embrulhos. Ai, gente. Embrulha um dos teus livros favoritos. Eu não vou saber se tem material aqui. Embrulha. Embrulha. Assim como o pijama, não vou até como saber se tem. Não tem embrulho. É, não tem. Bota ali naquele negócio de embrulhar. Ele quer me pegar uma sacola e bota a mulher. Não, sim. Eu vou embrulhar uma cruz. Não, outro, outro. Pera aí. Pega isso aqui, olha. Olha aí. É uma homenagem. Estou embrulhando em torno de vidro. Sim, esse desafio é meu, mas você pode brilhar comigo. É para que a gente está junto. Olha lá, embrulhei o livro com o nome desse, filha. Não sei não, mas... Show! Ainda fez uma homenagem aí para Portugal. Aê, Portugal! Show de bola. Portugal. Último desafio. Último desafio. Porque? Porque sim. Porque a vida tem peças. Número 21. Nossa, esse é muito bom. Ah, não quero fazer. O quê? Descreva um prato de Natal favorito sem dizer o que é. Tá. Já sei o que é o prato que eu vou descrever porque que coisa boa. Nayara! Essa vai para vocês. Um prato delicioso de Natal. Eita, já sei o que é. Ele tem... Pode falar, tem alguns ingredientes sem dizer o que é? É, só não dizer o nome, eu acho, né? Mas é uma coisa frita, né? Aquela frita. É. Uma coisa frita. Açúcares. Eu tenho um... Nossa, é muito bom. Um pão. Yeah. E tem chocolate, se você quiser. Fica uma beleza. E bota açúcar. Só que você frita com leite. Molha com leite. Depois passa açúcar. Não, não. Depois frita. Como é, hein? Passa... Passa no leite, no ovo e depois frita. Leite, passa no leite, no ovo e depois frita. Leite, no ovo, manteiga, não sei o que. Aí depois bota... Uma açuquinha por cima. Uma açuquinha por cima. Boa semana com a gente aqui nos vídeos. Pois é isso aí, galera. A gente quis dar uma mudada aqui. A gente adorou a ideia do desafio. Eu queria fazer mais, né? Mas tá bom. Já deu sim, já tá bom. Já deu e o cabelo tá grande. E é isso. Se você gostou, ó, comenta aqui. A gente queria só desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal, boas festas de filiano. A gente também tá aqui essa semana, mas boas festas a todo mundo. Todo mundo aproveitando aí o final de ano, fechando mais um ano e esperando que as coisas melhorem pro próximo porque não tá fácil pra ninguém. Ai, cara, eu tô lamentando, desejando coisa toda. Mas é isso. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Dá uma curtida no vídeo pra ajudar a gente na divulgação. Sim. É massa. Se não se inscreveu ainda, gente... Não deixe de se inscrever, galera. Não deixe de se inscrever, né? Tá faltando o quê? Se inscrever! Se inscrever! E aí a gente se vê o quê? Amanhã, né? A gente se vê amanhã. Valeu! Valeu!